Eu quero shit-trap, porra Ô, mas cês viram a nova música de Ang Lee, velho? Que cara modinha do caralho Pelo visto, só tirou o lixo do nome mesmo, né? Eu queria muito mais as músicas antigas dele E agora ele tá horrível Porque agora, porque agora, porque agora é só Uma vitória De quanto que eu adoro Vivendo agora, isso já é história, porra Tipo o herói, tô longe de carozol Boto com um gêmeo, com um monte de bata Cuspo e veneno, tô cheio de afga Sigo na risca, na risca da faca de tal Pra ver, e se essa porra é minha vida, eu vou fazer o quê? Pula de um trem, movimento e nunca morrer Esse é o preço da imortalidade, pra cê ver Veni, viri, viti, eu venci em você Confiar que eu tô cantando Confiar que eu tô jurando Confiar e make a move Confiar que eu tô falando Confiar que eu tô cantando Porque a vista é muito foda Até que de cima das luz Diamond rings, diamond rings I can buy you anything Se for princess, I'm a lace I'ma give you everything Mesmo assim, nunca quis Escolher o meu mar no fim Essa porra Elas sabem que você vem passando mal Elas sabem que você tem andado down Afinal, é meio assim a vida Por isso, eu agradeço a minha família Eu vou ser foda, cheguei pro meu cheque Só peguei meu cash, me leve e fui Vendo mais chances, que o país é crente Não perdi meu tempo, já corre pra luz Desde pequeno, viviando na média Chegamos nesse cara pra lutar We going, we going Down, 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 down We going down, 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 down Se for princess me deixa sem graça Nunca tô sozinho, eu tenho anjos da guarda Eles santam comigo, for tu onde eu faço Me mantém nos céus em tudo que eu faço We are the CC Brothers and sisters we go Looking at pictures encariditos Eu sei que eu não vou acertar Eu sei que eu vou acertar